Tarde de decisão no estádio Lindolfo Monteiro, palco do jogo de volta entre Fluminense e 4 de julho. Partida que definia vaga na final do campeonato piauiense. Com bola rolando, as equipes iniciaram com pressão e forte movimentação dentro de campo. Tanto que com pouco mais de dois minutos, o meia-pil deu essa pancada na bola e quase abriu o placar no Lindolfinho. Em seguida, foi a vez de Pedrinho assustar a defesa tricolor com esse chute de longe. Para o 4 de julho, só a vitória interessava. Já o empate levava a equipe tricolor para a final. E diante desse cenário, o Fluminense passou a dominar as ações do jogo. Tanto que aos 28 minutos, mais uma vez, ele, pio, quase marcou cruzando direto em cobrança de escanteio, fazendo a bola explodir no travessão. Em seguida, em um cruzamento de Tarcísio na área, Jailson espalmou para a frente, Mário Sérgio aproveitou o rebote e mandou para o fundo do gol, abrindo assim o placar para o vaqueiro. Sem sentir os efeitos do gol sofrido, o 4 de julho trabalhou a posse de bola e buscou o ataque atrás do empate. Mas nada adiantou. Fim de primeiro tempo, o Fluminense 1, 4 de julho 0. O segundo tempo já começou com o Fluminense de volta ao ataque, pressionando e deixando o 4 de julho com dificuldade de criação. Tanto que em uma jogada trabalhada entre Sapé e Alex, de carrinho, a bola foi cruzada para Mário Sérgio, que desperdiçou, errando a finalização. Com a partida se encaminhando para o encerramento, a situação se inverteu. E o 4 de julho passou a pressionar mais de olho no resultado, e levando assim o Fluminense a ficar mais recuado no setor defensivo. Fim de segundo tempo, o Fluminense 1, 4 de julho 0. Com a vitória, a equipe tricolor conquistou a vaga na decisão do estadual. Nós alcançamos dois objetivos hoje, né? Foi ir para a final e ir com a vantagem. A vantagem que a gente queria. Isso tudo, acredito, foi fruto do planejamento. O time chegou na final. Aguardar agora para saber quem é o adversário. Começar agora, virar a chave para o Campeonato Brasileiro, que tem estreia no domingo. E aguardar aí a decisão da Federação para as datas e o adversário para enfrentar essa grande final. A gente buscou o gol desde o início. Nós conseguimos o gol, sabíamos que eles teriam que sair para conseguir a virada. E o time foi seguro, o time jogou com inteligência, jogou sem permitir, eu não lembro, nenhuma chance de gol que o 4 de julho tinha tido no segundo tempo. O jogo ficou feio, mas em cima daquela máxima de que decisão não se joga, se ganha. Sabemos que esse é um jogo bem difícil, né? Jogávamos pelo empate e, tipo, eles tínhamos que vir para cima, né? O jogo lá tinha sido um jogo muito difícil também. Fizemos 4 jogos praticamente bastante equilibrados contra a equipe dele, mas, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória, que é uma hora importante. Desde o começo aqui, o professor Vila sempre passou isso para a gente. Nosso primeiro objetivo era fazer os pontos para não cair, em seguida pontos para a classificação. E conforme conseguimos sair, o importante era chegar na final, que, graças a Deus, conseguimos hoje. Sofrer tem que sofrer, porque senão não vale a pena, né? Tudo que você passa aí dentro. Temos 24 horas para sofrer, amanhã já estamos lá treinando de novo e pode ter certeza que vira a chave. Não adianta você ficar debruçado em cima do que já passou, você tem que olhar para frente. E para frente é a Série D e, certamente, nós vamos lá com a diretoria buscar algumas alternativas para que a equipe fique mais fortalecida.